Polícia militar apreende um menor e prende um maior que estavam portando arma de fogo na cidade Canção. Com eles, os policiais encontraram esta pistola 7.65 e vai saber o porquê eles carregavam a arma. A apreensão aconteceu na noite da última sexta-feira na Avenida Cacogau, a proximidades do Contorno Norte, no Jardim Hermans Moraes de Barros. Segundo informações, os policiais avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita e ambos estavam na motocicleta Honda Titan de cor preta e partiram para cima. Após abordagem e em revista pessoal, os policiais localizaram uma pistola Bersa calibre 7.65 com cinco munições intactas e diante dos fatos, os PMs conduziram os dois, tanto o maior quanto o menor para a delegacia, para os mesmos se explicarem, responsabilizando cada um conforme o que a lei determina. Nós ainda conversamos com os dois sobre o ocorrido e eles deram a versão deles. Ah, sei lá, senhor, do nada, os homens chegam aí. O que você estaria andando armado? Não, o pé falou que era para proteção dele, ó. A arma não é sua? Não. A arma aí sendo para defesa do pessoal, mas andando com ela durante a noite na rua? Lógico, trombar, né? Se trombar tem que matar, né? Ela é minha arma, minha segurança. Segurança, senhor, você está sendo ameaçado? Sim, dois anos. Qual seria o motivo? Tive briga, motivo de ex. Por isso agora você se armou com uma pistola e estava andando armado? Eu não ando armado, eu estava andando com uma pistola porque era perto, era perto e eu não queria testar minha fé, passar por perto lá. Aí eu levei e levar ele e voltar embora. Aliás, nem era eu que ia buscar ele, estavam duas motos, quando eu cheguei, chegou o outro. Aí ele montou, eu falei, eu levo você lá embaixo. Aí eu ia embora. Estava em casa, pedi um favor, ajudei. Não tem nada a ver com isso, não. Estamos aí com diversas operações, saturações nos bairros onde estão acontecendo furtos e roubos. E nessa data aconteceu de abordar uma moto CG 150, cor preta, com dois indivíduos, sendo que um deles portava uma pistola calibre 22. No princípio a arma estava com o menor, mas isso não isenta o maior, uma vez que ele também já tem passagem por porte de arma.